Olá, você que acompanha o curso de circuitos elétricos em corrente alternada do canal elétrica em vídeos, chegamos na aula de análise nodal por inspeção. Eu também chamei essa aula de matriz admitância, porque no final das contas o nosso foco é encontrar uma matriz chamada matriz admitância, que você vai utilizar quando estiver estudando sistemas elétricos de potência, quase não sai o termo. Então, a matriz admitância é algo que vale a pena a gente ter em mente, como obtê-la no curso de circuitos, para que quando a gente tiver de ver em sistemas elétricos de potência, a gente tenha já um pré-entendimento do assunto. Mas vamos para a aula de hoje, que é de circuitos elétricos para análise nodal por inspeção. Quando é que a gente aplica análise nodal por inspeção? Somente em uma condição. A gente vai aplicar análise nodal por inspeção quando há fontes de correntes independentes, que são as não controladas, e admitâncias no circuito. Não pode haver mais nada. Ou seja, se você tiver fontes de correntes dependentes, o método já não se aplica. Se você tiver fontes de tensão dependentes ou independentes, o método não se aplica. Então, a primeira coisa que você faz é identificar que o meu circuito tem apenas fontes de correntes independentes e, obviamente, admitâncias. Então, nesse caso, o método se aplica. E o método se aplica de tal forma que eu consigo montar por inspeção, ou seja, olhando o circuito, esse sistema. E esse sistema é facilmente solucionável. É bem fácil de resolver. Aqui eu tenho esse sistema, e nesse sistema a gente vai chamar a matriz Y de matriz admitância. Por isso, a ênfase em dar um nome até de matriz admitância para a própria aula. E também tem o vetor de saída ou de tensões de nós. Lembre-se, no método de análise nodal, seja por inspeção ou não, da forma clássica, como você está acostumado a resolver, o que você busca é encontrar... o que você busca... está certo. O que você busca é encontrar as tensões. As tensões do circuito é que você precisa encontrar as tensões de um nó até o nó de referência. Por isso, o vetor de tensões é chamado vetor de saída. As correntes ou vetor de entrada são as correntes das fontes de corrente independentes que o circuito possui. Então, eu tenho Y, a matriz, e tenho o vetor I. Estou atrás do vetor V. As tensões é o que eu vou obter como resposta. E como a gente encontra essa matriz admitância, que vai ser o nosso foco principal, por enquanto, a matriz admitância que a gente encontra, tendo em mente, duas partes separadas dela. Uma é a diagonal principal. Aqui é a diagonal principal, com destaque em vermelho. Os elementos da diagonal principal, você obteve fazendo a soma das admitâncias conectadas ao nó em questão. Então, por exemplo, você identifica o nó e chama ele de nó 1. Quem é o elemento Y11, que se refere, obviamente, ao nó 1? É a soma de todas as admitâncias conectadas ao nó 1. Vamos fazer esse exercício daqui a pouquinho. Você vai fazer a mesma coisa para todos os nós do circuito. Se tiver 20 nós, você pega o 20º nó, identifica as admitâncias ligadas a ele e soma. Somou, então encontrou o elemento Y2020. Outro foco que você tem que dar são os elementos acima da diagonal principal, que são esses aqui em azul. Por exemplo, o elemento Y12. O que é o elemento Y12? É a admitância específica entre os nós 1 e 2. Isso mesmo. Você identifica o nó 1, identifica o nó 2. O que é que tem ligado de admitância entre elas? Pronto. O negativo dessa admitância, com ênfase aqui no negativo, deve trocar o sinal, é que é o elemento Y12. Entre o nó 1 e 2, eu tenho uma certa admitância. Entre o nó 2 e 1, eu tenho a mesma admitância. Por isso, eu coloquei aqui em destaque, em azul, o que está acima da diagonal principal e o que está abaixo, porque você pode espelhar o resultado. A matriz é uma matriz simétrica em relação à diagonal principal. Achando os elementos Y12, Y13, por exemplo, automaticamente você acabou de encontrar os elementos Y21 e Y31. Basta fazer a colocação no seu devido lugar. Lembrando sempre do negativo. Mas vamos lá. Vamos resolver um exemplo que fica mais fácil da gente entender o método, que o método se propõe a nos ajudar. O que é que eu tenho que fazer aqui de cara? Eu devo trocar, ou melhor, calcular os valores das admitâncias, porque o circuito foi dado com impedâncias. E devo identificar os nós de meu interesse. Pronto. Acabei de fazer isso. Coloquei aqui os nós como sendo 1, 2, 3 e 4 e esse aqui como o nó de referência. Por quê? Porque eu quis fazer desse jeito com essa numeração. Se você não está interessado em fazer dessa forma, pode botar a numeração de forma diferente ou escolher outro nó como nó de referência. Vai dar, obviamente, as mesmas respostas. O circuito não se altera. E aqui estão calculadas as admitâncias das correspondentes impedâncias. Vamos, então, focar agora em encontrar a matriz admitância. Está aqui a matriz vazia nos esperando. Eu vou atrás primeiro da diagonal principal, o elemento Y11. O que é o elemento Y11? É a soma das admitâncias conectadas ao nó 1. Aqui eu vejo uma de um símen. Aqui eu vejo outra de meio, como de menos 30 graus, símen. E aqui eu vejo outra de meio símen. Pronto. Tenho três admitâncias. Dei eu fazer a soma das três que estão ligadas no nó 1 para encontrar o elemento Y11. Então, farei essa operação. A operação de soma das três admitâncias. 1 mais 1,5 mais 1,5 com um ângulo de menos 30 graus. Acabei de encontrar a minha primeira. O meu primeiro elemento da matriz. Agora eu vou atrás do segundo elemento, Y22. Quero identificar as admitâncias conectadas ao nó 2. 1,5. E aqui, menos J1,5. Faço a soma delas. É o elemento Y22. 1,5 menos J1,5. Y33. Admitâncias conectadas ao nó 3. 1,5 com um ângulo de menos 30. E aqui, J0,333. E assim segue. São essas duas únicas que estão aqui conectadas ao nó 3. Vim aqui e escrevo. 1,5 com um ângulo de menos 30 mais J0,333. No nó 4. Quais são as limitâncias que a gente identifica aqui? 0,25 e menos J1,5. Vou aqui, então, escrever o elemento Y44. 0,25 menos J1,5. Montei minha diagonal principal. Vou atrás dos elementos acima da diagonal principal. que é o elemento Y12. A admitância entre os nós 1 e 2. Ou a admitância equivalente entre os nós 1 e 2, caso você tenha mais de uma. Pronto. Entre o nó 1 e 2. Estou vendo essa aqui de meio. Lembrando que tem um negativo na jogada. Aqui em destaque. Então, devo trocar o sinal. Se aqui é meio, então devo escrever aqui. menos 1,5. Elemento Y1,3. 1,3. Tenho aqui meio com um ângulo de menos 30 graus. Então, coloco o sinal negativo na frente. Venho aqui e faço isso. Aqui fica menos 1,5 com um ângulo de menos 30 graus. Y1,4. Entre 1 e 4 não tem nenhuma ligação direta com a admitância. Então, 0. Agora, linha 2. Nó 2, a admitância equivalente entre os nós. 2 e 3. Entre o nó 2 e 3 não tem nada. Tenho apenas uma fonte de corrente. Então, 0. Entre 2 e 4. Entre 2 e 4, eu tenho aqui 2 e 4. Tenho aqui menos J,5. Troco apenas o sinal e fica mais J,5. Então, vou colocar aqui para dar ênfase que a gente não errou. Mais J,5. Aqui, agora, eu tenho linha 3, coluna 4. Elemento Y,3,4. Impedância, ou melhor, admitância entre os nós. 3 e 4. Nó 3 e nó 4. Tenho apenas uma fonte de corrente. Não tenho nenhuma admitância. Então, eu venho aqui e coloco 0. Beleza. Já fiz a mesma matriz de admitância? Não fiz, mas, na verdade, não preciso mais fazer cálculos. Afinal de contas, basta esperar. O elemento Y,1,2 vai ser igual ao elemento Y,2,1. Então, farei isso com todos. Aqui vai ser menos 1,5. O elemento Y,3,1 vai ser igual ao elemento Y,1,3. Então, eu venho aqui, menos 1,5 com ângulo de menos 30 graus. O elemento Y,3,2 vai ser igual ao 2,3, que é esse aqui. Então, é zero. O elemento 4,1 vai ser igual a 1,4, que é zero, que é esse aqui. O elemento 4,2 vai ser igual ao 2,4. 2,4. 2,4 é esse aqui. Então, aqui vai ser mais J,1,5. O elemento 4,3, que vai ficar aqui, é igual ao 3,4, que é esse aqui. Pronto. Zero. Acabei de formar a minha matriz de admitância. Agora, eu tenho que fazer o meu vetor de correntes. E o que é o vetor de correntes? Nada mais é do que o somatório das correntes, das fontes de correntes, que entram no nó em questão. Obviamente, a matriz tem 4 nós. A matriz, desculpa, o circuito tem 4 nós. Então, aqui eu tenho as correntes I1, I2, I3, I4. I1 corresponde ao nó 1. E eu devo considerar as correntes entrando como sendo positivas e saindo como sendo negativas. Que correntes eu tenho aqui entrando no nó 1? Nenhuma. Que correntes eu tenho saindo? 6. Saindo é negativo, então, simplesmente escrevo aqui a corrente I1, nesse caso, é menos 6. O mesmo eu faço para o nó 2. Corrente saindo, desculpa, correntes entrando, o que é que eu vejo aqui? 7 com um ângulo de 10 graus. Corrente saindo, o que é que eu vejo aqui no nó 2? Nada. Então, basicamente, eu tenho 7 com um ângulo de 10, já que entrando é positivo. 7 com um ângulo de 10 graus. Nó 3, o que é que eu tenho entrando? 8 com um ângulo de menos 15, positivo. O que é que eu tenho saindo? 7 com um ângulo de 10. Vai ficar negativo porque está saindo. Então, eu venho aqui e escrevo 8 com um ângulo de menos 15, positivo, obviamente, e 7 com um ângulo de 10, negativo. Nó 4, correntes entrando, o que é que eu tenho aqui? Nenhuma. Corrente saindo, o que é que eu tenho? 8 com um ângulo de menos 15, então, fica negativo porque está saindo. menos 8 com um ângulo de menos 15 graus. Ótimo! Já encontramos quase tudo o que precisamos para resolver o nosso sistema. Afinal de contas, eu tenho agora uma matriz de imitância, tenho também o meu vetor de correntes, o meu vetor de tensões vai ter V1, V2, V3 e V4. Faltou só um pequeno detalhe, a barra aqui em cima, porque são todos fazores. E só para você fazer a conferência, eu coloquei aqui essas operações matemáticas já feitas. Aqui, eu já fiz as contas da matriz admitância, as operações matemáticas de lá e também do vetor corrente. E como é que eu resolvo o meu sistema para encontrar finalmente o que eu quero, que são as tensões? É simples, é só você lembrar que vou partir daqui de cima para facilitar a sua vida. Y é igual a V, Y vezes V, desculpe, é igual a I. Como é que você faz essa operação matemática? Se Y vezes V é igual a I, então V vai ser igual a Y elevado a menos 1 vezes I. Ao fazer a inversão da matriz admitância e depois multiplicar pelo vetor I, você encontra o vetor V, que é o vetor de saída, que é o que nós estamos atrás. E isso é o que eu dou destaque aqui. V vai ser igual a inversa da matriz admitância vezes o vetor corrente. Aí você vai encontrar as tensões V1, V2, V3 e V4. Eu não gastei o meu tempo, não vou melhor gastar o seu tempo e o meu tempo fazendo isso aqui na aula, invertendo essa matriz gigante e multiplicando pelo vetor I. Mas eu já fiz isso antes, já tive o trabalho de fazer antes. E coloco aqui para você a resposta. Para você fazer por sua conta, conferir e me dizer se eu acertei ou se eu errei. Vou escrever aqui. Pronto, já temos a resposta. E veja, se você tiver a prática, resolver o sistema passa a ser bem simples. Em vez de ficar gastando muito raciocínio para entender como encontrar as equações de tensão de cada um dos nós, você, por inspeção no olho, já monta a matriz admitância, já monta o vetor de corrente, já faz a inversão na calculadora, multiplica um pelo outro e encontrou todas as respostas desejadas. Lembrando que, a última ênfase para terminarmos nossa aula, que o método é válido especificamente quando há somente fontes de corrente independentes no circuito, ou seja, fontes não controladas, e apenas admitâncias. Lembre-se de fazer o cálculo das limitâncias, não fazer os cálculos com impedâncias. Aguardo você na próxima aula. Terminamos a nossa aula de hoje. Até breve! Legenda por Sônia Ruberti